Meus anseios Minhas dores Meus desejos Meus temores Minhas falhas E fraquezas Minhas lutas E pelejas Tudo Ele sabe tudo Me conheces bem Mais do que ninguém Tudo Ele sabe tudo Ele ama a mim E eu amo também Meus tropeços E acertos Minhas quedas E recomeços Minha fé Minha fé Por completo Tudo Ele sabe tudo Tudo Me conheces bem Acertos Acertos E falhas E por eu falhar Não me desampara Garantiu Garantiu a mim E por eu falhar E por eu falhar Tudo Ele sabe tudo Ele ama a mim Ele ama a mim E eu amo também Ele ama a mim E eu amo também E eu amo também E eu amo também Paraел Eu amo também Legenda Adriana Zanotto